Música Eu te amava com toda sinceridade A falsidade foi a nossa ilusão E hoje vivo pelas ruas da cidade Sofrendo tanto pela sua ingratidão Música Meu violão pendurado na parede Com a tristeza suas cordas emudeceram E hoje vivo pelas ruas abandonado Sofrendo muito, mas culpado não fui eu Música Meu violão ficou mudo, esquecido Eu nunca mais fui fazer mais serenata O seu desprezo mudou todo o meu sentido Eu te esqueço para sempre, adeus e graça Música 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 Música